Oh, o B.R.D. tá já. Cadê? Mostra pra nós aqui. Ó. Celo. O Edward tem a idade do meu pai, mano. Quantos anos ele tem? Ah, o B.R.D. também. Que é? Por isso que o B.R.D. é chamado de pai. O que é que tem? É velho tão velho quanto o Edward. O Edward jogou o quê? Primeiro LCS? Quantos anos ele tem? Trinta e dois. Trinta e dois? Sério mesmo? Não sei não. Esse jojo, cara. 27. Então, velho. Olha, o B.R.D. tem 28 também. Pô, o BRTT tem 30 anos e foi campeão, velho. Essa idade aí, velho. E aí, Edião, o cabelo ficou da hora, hein? Ficou não, mano. Ficou fino. Vamos falar nisso, Ed, agora eu lembrei uma coisa. Já cobrou as camisas dele ou não? Não, vai descontar do salário, hein? Então. EdVlogs, seus do Victor Geniflox. Se eu achar um que você tá sem, o que acontece? Tá bom. Se eu achar um... Não, eu vou procurar em todos. Se eu achar um que tá sem, eu vou descontar do seu salário, vou mandar um uniforme pra sua mãe e pra sua namorada. Não, você vai pagar por duas. Você vai pagar por duas. Pagou por uma, vai pagar por duas. Não, não, não. Você não é um homem de palavra, é isso. Eu vou deduzir como aposta do Corratis. Vai quem ali no lerite. Não precisa vir como camiseta, fica tranquilo. O que é isso, Gigano? Hoje você tá tomando um pau, hein? Tá tudo bem, ó. Só tô aquecendo. Caralhinho, você comprou esse escudo. Comprei tudo desse jeito aqui. Gastou quanto? Trinta e sete reais. Qual que é de hoje, Gigano? Vai ser um gato astronauta hoje, mano. Mandei dois, que é pra como? Mãozinho, cara. Vai ter a chegada do T-Nose ali naquele azul. O Carioca tá junto dele. O time da Red já tá movimentado mais à frente. O Robô, ele corre atrás do Grigo. Mas o Grigo já vai ter essa virada pra cima dele. O Robô se meteu numa escada. O Olaf? Starta? O Olaf tem DP? Já a Mioba agora. Já. Eu não tenho Ignite agora. O Olaf vai poder vir? Eu só não tenho. Ele tá River aí. É que tem Aralto também, tá? Mas a gente só leva a mid e depois faz a W. Ah, ele não tá sumindo. A gente só não tá vendo o Olaf. Quick care 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 care. Eu tenho um flash, pô. Só dá um power pra mim. O Olaf em cima. O Olaf é Olaf. Baixe nele? Eu cheguei. O Olaf é Olaf. Flash do Olaf. Você matou ele sem flash? Ele não, hein. Aí ele mata. Tem um cooldown. Joga slow, joga slow. Joga slow, joga slow. Joga slow, joga slow. Joga slow, joga slow, joga slow. Leva a mid não? Sim, 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 sim. Ah, pode usar o tie. Ah, 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 se liga. Vem cá. Tá indo, tá indo. Faita, fighta, fighta. Ó o EZ, marquei o EZ. Tô chegando, guys. Vou drenar, cara. EZ, EZ, EZ. Você ganhou esse slow? Foi uma boa ideia. Eu tava no meio da Oriana. Vem cá. Vem cá. Vem cá, mano. Faixa da Leona. Só eu e slow, e tinha tudo. Porque eles não matam vocês, não. Sim. Ó, engajaram. Mata a Leona. Abriu o shield aqui. Mata a Leona, mata a Leona. O shield dos dois, eu morri. Vocês saem? Pelo entrar. Eu tenho ult se eles entram. Ó, eu tenho ult se eles entram. Ó, eu tenho ult. Pronto, eu tenho ult. Flash. Vai lá embaixo, guys. Muita shield de mim. Tem que sair, mano. É, sou o deles, mano. O Oluf tá levando tudo lá. É, um Oluf. Lembra disso. Tá ligado, tá ligado. Tô chegando. Só vai pra baixo, só vai pra baixo. Sai, vagabundo, sai. Eu tô chegando, eu tô chegando, eu tô chegando. Eu não faço mais nada. Eu não tenho um pulão. Ó, eu vou na Oriana aqui, mano. Levantei ela. Cara, eu tô ladando, porra. Alguém me dá pé ou saiu? Oluf sem hoje. Eu não tenho mana, tá? Nossa. Vai vazando, vai vazando. Tá, eu tento defender top, lá. Tento defender top. Eu vou puxar o Nidia, mano. A Leona tá aqui, a gente vai no saco, com o Oluf. Cuidado a Nidia, vai morrer. Tô morro. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Tô morro aqui. Tô morro também. O cara me pegou, que difícil. Ó, matei ele, pô. Sai, eles são todos aí. Eles saíram no Baron. Sim. Flash do Oluf. Pra trás, pra trás. Ah, deu merda. Sem Joriana e sem Flash. Tô morro, tô morro. Acho que é GG. Eles vão dar jeito top, eu acho. Tenta fugir aí, Agis, pra base. Vou dizer a Duquezinho. Pô, vagabundo. Mas é porque... Não, não, não. Tem que pensar também, mano. Sério, tipo, o Renekton ficou todo fudido esse jogo. Se a gente tem mais range, os caras tem que engajar em nós, certo? Se a gente tem um brown, como é que os caras engajam se a gente tem desengage? A gente podia fazer Baron, porque o Ryze tá gigantesco, eu não deixo os caras passar. A gente podia fightar muito melhor aqui. Tipo, muita coisa podia ter feito nessa hora, mano. Só que a... Das... Muitas coisas nós escolhermos a pior. Caramba, meu. Nossa. Nossa, esse se quebrou. Não. Tá certo. Os caras devem ser mais duros, mano. Sério. Esse aqui caiu suave, nem se machucou. Ah, esse aqui é o Projeto Parkour Red Canada 2020. Nossa, o cara tá se tossindo todo sangrando. Que isso? Falar um bagulho aqui pra vocês, hein? Falar até dois. Falar um bagulho aqui pra vocês. Confiem no que vocês tão fazendo. Se for errado, depois a gente vai ver, mano. Caripeta, inclusive. LoL é um jogo de risco. A gente nunca vai ver o jungle dos caras 100%. Nunca vai aparecer a situação perfeita pra tu fazer as coisas. Joguem além do jeito que vocês acham que deve ser jogado. Minha cabeça só passa três coisas aí, João. Ah. Wave, tempo e recalca. Tem que arriscar, Gigão. Não dá pra jogar sem tomar risco. Não dá. Não dá pra ver o cara o jogo inteiro. Pai do Gigão nas Olimpíadas, mano. Pega o cara, pega o cara. Ó o manual. Ó o manual. Como é que é o nome dos bagulho? É... 46 principais manobras de skate. Como fazer? Com vídeos, tá? Tem vídeo. Vamos comprar um skate, Gigão? Vamos, vamos. Ó, ó. Oli. Oli North. Noli. O Bad Titan. Cadê? Mostra pra nós aqui. Ó. Você é louco. Vamos comprar um skate e um Juliette pra você. Um skate e um Juju? Um skate e um Juju. Um skate e um Juju. Eu hype. Mas só se ganhar. Só se ganhar? Pô. Tá bom. E seu é do Calabras? É óbvio que é do Calabras, né? É o Bad Titan, pai. Respeita o cara. É sempre nosso na CGH. Tudo nosso. Nossa. Nossa cueca. Nossa cueca. Nossa meia. Nossa comida. Nosso celular. Ô, bota vai cantar eu botei o salado gringo no forno. Que que esse doente tá percebendo? É o Bad Titan. Que medo é esse? Doente Titan. Ô, Bad Titan. Vai sair caro pra você. É uma derrota ou vai sair barato? Eu pego ela aqui ainda. Se tu pegar. Ela tá sem flash, mano. Eu não chego, tá? Agora eu tô top. Óbvio deus. Tá, eu vou dar B agora. Vai. Ou a gente vai pro mid. Acho que a gente dá um B e deixa eu levando o bot. Tem que defender até dois, não? Tem dois top guys. Tem dois top guys. Eu tô indo mid, pô. A gente defende mid na real. Sim, eu tenho ult aqui. Eu tô perguntando. Tem ult em set. Eu tô chegando, vem. A gente tem na Bela Advantage, Gigo. Ó, isso nele. Isso nele. Tô chegando. Eu tenho ult nesses zigs aí, man. Tá suave, tá suave. Eu vou pegar o Drake. Puxa a mid aí. Ele vai pra frente aqui. Mais bom. A gente não tap em inglês. Eu tô aqui, eu tô aqui. Que isso? Se mata ou não? Mata ela. Tô de olho, tô de olho. Aquele pode disparar também. Posso ir? Tô tapando, tô tapando. Vai no zigs. Sem flash, sem flash, sem flash, sem flash. Zigs sem flash. Eu tenho ult, tá? Se alguém quiser se jogar neles. É o flash do zigs. Flash do zigs. Barron, é barron, guys. Barron, é barron, é barron. Barron pra caralho. Deixa aqui, deixa aqui. Tá bom, tá bom, Geekle. Vamo barron, vamo barron. Caralho. Ele tá com o runet do bagulho? Mato. Muito bom você matar, Geekle. Você não pode morrer, você não pode morrer, Geekle. Morreu, morreu, morreu. Eu não tenho smite, mano. É frio ainda? Acho que sim, mano. Só que a Akali vai ter par. Você pode ir lá ultar o Geekle. Ó, ó. Eles vão entrar agora, eles vão entrar agora. Tem que ir fight on esse bot, mano. Sim. A Akali ultou, a Akali ultou. Deu RE. A VLT. Que isso ela foi? Caraca. Porra essa. Eu tenho ult em você, Aez. Eu tenho ult em você, eu tenho ult em você. Ó. Tem que ir aqui, amigo. Akali low, Akali low, guys. Akali, 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 Akali. Mata ela. É barron depois daqui, tá? Joga em slow, joga em slow, joga em slow, joga em slow. Mata. Estunei ela, estunei ela. Estunei ela. Tem um cooldown em 2. Tem que matar ela, se ela vai matar. Nice, guys. Bora, 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 bora. Altando. Deitar um te nele, mata ele. Amor, vem pra trás agora, vem pra trás agora. Eu tenho top watch, guys. Vai pra trás, vai pra trás. Eu tô morto, tá? Olha Akali, 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 Akali. Eu vou ter taunt, eu vou ter taunt. Eu tô ótimo. Tá bom, Gigo, tá bom. Tensão, 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 tensão. Eu tenho taunt nela, tenho taunt nela. Oh, slow, slow, que a gente tem slow, slow. Sai, 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 Gigo. Não morre, não morre, não morre. Sou, 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 sou. É GG, não é GG? Só Leona tá morto. GG, bote? Não, mano. É só, eu acho, velho. É só o Indavinib, Gigo. Presta atenção, Gigo, você vai ficar pela wave do mid, Buffando, mid e top, mid e top. Eles. Guys, guys, é boa, boa, é boa, é boa, é boa, é boa. Joga slow, Gigo, volta, volta aqui. OTP, 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 oTP. Mate, 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 mate. Joga slow, que a faça boa, joga slow, que a faça boa. Akali, Akali. Peguei todo mundo, peguei todo mundo. Pra matar! Ahhhh! E mae, maaaah! Caralho! Boa, Gigo. Nice. Machucou a mão? Caralho, esse Luciano finalmente deu o ano, hein, pô! Caralho, foi um jogo muito tenso, cara, a hora é do mid, mano, a UEM do mid, cês nunca vêm? Contra os caras, na minha cabeça eu já desci com a minha cabeça assim, ó, puta que pariu, velho, que nojo! Já tô assinando, ó, chinês o bagulho, porque a gente vai estar no Mundial. É isso, gente! A CIDADE NO BRASIL